Se você estiver estudando, e achar que a matéria é inútil, e que nunca vai usar na vida, então você precisa ver a história de Grislaine. E eu que achava que eu só ia precisar de uma espada. O meu grupo, as presas do Lobo Negro, tinha seis membros. Dois espadachins, e também um guerreiro, um ladrão, um mago e pra fechar com chave de ouro um clérigo. E eu sempre deixava pros outros organizarem os suprimentos. Mas então, Grislaine, já aconteceu alguma coisa ruim porque você não sabia matemática? Sim, um montão de coisas. Depois que o Paul e a Zenith se casaram, eu comecei a viajar sozinha por aí. Mas eu nem sabia contar o meu próprio dinheiro. Eu fiquei dez dias sem comida e sem água. Eu achei que eu ia morrer. Eu não consegui mais aguentar e comi merda de monstro, mas soltou meu intestino. Vai, o Deus! Me faça mais uma lição que eu fazia! A lição de hoje é, nunca deixe de estudar, pois os estudos e o conhecimento é algo que você levará para a vida toda. Até a próxima pessoal!